Música 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 Obrigado. 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 Tchau, tchau. 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 Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Obrigado. 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 Vamos! 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 Vamos, vamos, vamos! Vamos, vamos! Vamos! A CIDADE NO BRASIL Obrigado. 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 Aplausos 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 Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Obrigado. 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 Acesse o nosso site www.mesmerism.info 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 Obrigado. 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 Amém. 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 Amém.